Quando eu mais precisei Nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Tento faz, nem pensei Só o tempo irá dizer Hoje é sexta-feira Vou colocar no carro O polo da bateria Para acabar essa velha história De tirar a bateria Os polos da bateria Vou te mostrar Como você vai colocar ele Aqui não tem segredo Você vai pôr ele aqui Vou pôr ele aqui Vou tirar isso aqui Pronto Eu fiz assim Porque eu não tenho chave 13 para apertar aqui Minha chave é de boca Não cabe aqui Aí aqui Você põe o polo E aperta Eu quero saber O que o senhor Está fazendo Eu? Estou arrumando o carro Eu vou apertar aqui Até Dar a perda Espera aí E pronto É assim que ele vai ficar Acabou a moagem Tirar a bateria Desligou o carro Vem aqui Solta Desligou Até virar a chave ali Espera aí Amigo Vamos virar a chave ali Para ver se acende Viu? Não acendeu Agora vamos ligar ele Já ligou Vamos lá É É É É É Viu aí Vamos dar um rolé agora Para não perder o costume Vamos lá Fala aí Miguel Acabou de acordar O que você quer? Não Diga que é o de mesmo Sei Ou acho Feriadão Tem coisa melhor Aí Miguel Vê se tem coisa melhor Mostra Mostra a camiseta Aí pro pessoal É Uniforme Amigo Uniforme Pesado Feriadão Obala Um roletinho Bom demais Bom demais Bom demais É nóis Toma muito aí Vamos dar uma volta Né Miguel Fala aí Nós dois De moderna Dois de palavras É Filma aí Miguel Filma papai um pouquinho Aí Toma aí Filma aí Filma lá Tá de ver aqui Aqui É Ó Toda Se você quiser que você é com o pai Você sai Fica com a mãe Não vai Né É Ó O que eu não fui Agora ou hoje Hoje eu fui né Olha ele Tá aqui Aí nós estamos indo aqui no bairro mesmo Vamos comprar um bolo de queijo Pra você Cure aí Que ele gosta Um bolo de queijo É Ele tá parecendo o Caio Lá de Belo Horizonte No Meirinho Aí Vamos abastecer a máquina Vamos andar né Vamos andar um pouquinho Você viu aí Parece que Esse dia pra trás Eu tava andando com os polos da bateria frouxo Eu só colocava e tirava Rapaz Eu apertei ali Deu uma diferença O carro tá melhor Conselho que eu dou pra você Aperta o polo da bateria Entendeu Preguiça de ficar apertando Tirando com a chave Eu só encaixava ele Mas agora ficou Show 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 Beleza E é isso aí cara Dá um rolezinho básico De Opala E você vem comigo aqui Dentro da nave Ó Essa é a sensação Que dirigiu o Opala O volante tá de cabeça pra baixo tá Porque tá com folga Tá com metade de uma folga Aí quando Ele acerta Ele fica do cabeça pra baixo Aí ó Ele tá com folga Aí isso aí Eu vou arrumar a caixa dele Alinho Eu vou colocar o pneu Vou alinhar e balancear Aí vai ficar aqui dentro As rodas Hoje é feriado Tudo fechado Eu tenho que comprar os prisioneiros Da roda Entendeu Primeiro Porque essa roda é grande E essa minha roda ali atrás Os prisioneiros Tá tudo frouxo Já Tem que colocar um Um negócio reforçado Se amanhã abrir Vou comprar os prisioneiros Já era Já colocar a roda Parece que esse pneu Vai ter que usar a câmera O antigo dono dele Que é o mecânico lá Foi levar a caravana Na casa dele Ele tava falando Que ele usava a câmera Nos quatro É igual esse meu aqui Esse meu aqui Eu uso a câmera nos quatro Como é um ano Só final de semana Nunca me deu problema Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Não deu problema nenhum Olha o golzão ali Já deu Deixou o tiozinho na mão aí Já Não é assim Não colocou água no carro Não derveu É, meu amigo Tem que cuidar do carro Tem que cuidar Apareceu um probleminha Já arruma Porque você não arruma, meu amigo Vai só acumulando Um problema atrás do outro Depois que pifa na rua Não tem jeito Não faz milagre, entendeu? Falo pra você Seu carro tá estalando Fazendo barulhinho Arruma Arruma Você tem que ser chato Você nunca vai ficar na mão Você mexendo no seu carro Apareceu defeito Já mexe Vai empurrando na barriga, não Beleza? É isso aí Vamos Oi Oi Ó Que jeito que você faz Ó Que legal ver Os seus vídeos É? É com eu Você? É Então tá bom Vamos ver Vamos ver se o posto tá aberto Aqui Colocar os velhos vintão, né? Gasolina pode ficar o preço que for Mas só põe vintão Vai lá na sombra, né? Vai lá na sombra, né? Muito bem E aí, gente? Olha, ó Três e quarenta e quatro E aí, gente? Nós estamos Do posto de casa unida Daí Daí Já descomeça Direito, só ficou assim Um da frente Quieto Vamos Vamos, gente É que a gente vai Faz as partes E lá do E lá do Compre? Vamos Vamos, vamos Compre Hoje nós vamos filmar tudo, né, Miguel? É Vamos filmar andando Vamos filmar no carro Vamos filmar no mercado lá Isso Vamos com a gente Vamos rolar com a gente, né? Eles vão andar com a gente, né, Miguel? É O que que é isso? Dessas coisinhas Dado Dado? É É Dado 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 Rapaz Cara O opa ficou bom, cara Depois que apertou o ponto da bateria, hein Tá gravando, né? Sabia, Miguel Tá gravando, tá gravando ainda Mano, dá uma diferença, hein, cara Acho que manda pouca tensão, né, cara O motor trabalha Forçado Agora que os pontos da bateria apertados Você tem que falar alto Porque senão ninguém vai ouvir O que você quer comprar no mercado? 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 É, 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 é Vendo água, lá na frente de casa. É isso aí, né, Miguel? Vamos andar, vamos andar. Feriadão. Feriadão. Vamos andar, vamos andar. Oi, oi. Deixa eu falar antes da gente dar moleca. Você chove? Você chove. É friado. É friado. Ali, ali que tem bolo de queijo ali, ó. Vamos parar ali. Bora lá, né, Miguel? Comer o pão de queijo. Aí, gente. Já vamos embora. Vamos embora agora? Chega, né? Chega de andar, né, Miguel? Vai comprar um peixinho ali, ó, pá. Sexta-feira santa, feriado, né? Aproveitar a folga. Tem que aproveitar a folga. Deixar uma palonja pra fora. Mais tarde, jogar uma água nele. Porque ele tá empunheirado ainda, não joguei. E dar outro rolê mais tarde, né? Nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Para de mexer aí, Miguel. O que você tá fazendo? É, vamos embora pra casa, né? É. Calor, velho. Calor, hein? Que freio, né, cara? E ainda mais. Não, tá bom.